Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tá, eu estava errado. Eu me lasquei. Não é zoeira. Lá do canal do Vício e Nerd, bora ver esse vídeo naquele mês. Me esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora ver. Bom, eu não vou falar do que se trata, porque o Mickey, pela também nem já vi do que se trata, é sobre o Naruto. Que surpresa, meu pai! Bom, e tudo indica que parece que ele, como é que eu posso dizer isso de uma forma bem educada, tomou no rego. Parece alguma coisa sobre dublagem de Naruto, mas vamos ver se realmente não é uma zoeira, porque eu não estou por dentro da questão da dublagem de Naruto, no caso, né? Eu não estou por dentro, eu não sei se realmente de fato está rolando essa parada, ou se é só uma zoeira de Vício e Nerd. Porque quando se trata de Vício e Nerd e Naruto, a gente pode esperar de tudo. É verdade. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o chininho se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Sharks aqui, ó! Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, ó! Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ó! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Não, gente. Não! Isso não pode estar acontecendo. Não, cara, eu não aceito isso. Eu não posso estar errado. É sério isso? Isso machuca meu ego de YouTube. Não, cara, não. Não, não. Não, não. Caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, você deve estar entendendo nada, deve estar boiando. Bom, há quase dois anos atrás eu postei um vídeo, e depois outro, e acho que mais alguns outros também, afirmando que Naruto Shippuden não tinha a menor possibilidade de voltar a ser dublado. Eu vou te provar com provas que Naruto Shippuden nunca, 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 nunca voltará a ser dublado em português do Brasil. Não, gente, Naruto Shippuden não vai voltar a ser dublado pela Netflix. Cara, entenda isso de uma vez por todas. Oxe, mano, você tá preocupado com esse lixo, cara, esse anime horrível, cara. Mano, vai se ferrar, cara, mano. Esquece, mano, esse anime, cara. Porra, mano, cara, supera, cara. Não vai vir dublado, não vai ser mais dublado nunca mais esse anime, cara. Porra, se fuder. Se fudeu. Porque na época tava rolando uma puta campanha nas redes sociais dos fãs desesperados e implorando por dublagem. Já que ela tinha sido parada no episódio 112, na fase de puta. Sério? Quem sabe? De fato, eu não tinha a menor chance mesmo, cara. Se você analisar como tava a situação da série um ano atrás, já tinha mais de cinco anos que nada da franquia havia sido dublado. Projetos relacionados à franquia que foram lançados na época não foram bem sucedidos. O histórico da empresa também não favorecia. Então, euzinho aqui não via como um anime com mais de 500 episódios voltar a ser dublado. E como os fãs de Naruto são chatos pra caralho. O marido público é de 8 a 16 anos, um público que geralmente não tem maturidade pra aceitar opiniões contrárias às suas. Eu resolvi antagonizar essa campanha. Se você olhar os vídeos que eu falo sobre Naruto, cara, minha opinião pessoal sobre a franquia, na boa, cara, você tem que ser muito burro pra levar aquilo que eu tava a sério. Mano, tá escrachado que é algo exagerado pra fazer o humor. Mas como tem gente que não sabe nem colocar vírgula quando vai fazer um comentário, é claro que teve gente que acreditou, cara. Mano, as criadinhas me ameaçando. Mano, era perfeito. E como você não queria que eu entrasse no personagem, cara? Por que que você carguei assim feito? E bom, isso já era uma bela novela, mas que com o tempo eu acabei enjoando. E decidi botar um ponto final naquele vídeo. Apesar de eu ainda zoar de vez em quando. Mas, como sempre, essa maldição voltou pra minha sombra, cara. Hoje, 2021, foi o ano em que as coisas mudaram. A perspectiva mudou. E por causa disso eu mordi a língua. Muitos indícios, e dessa vez, indícios verdadeiros, tá? Não de YouTubes que adoram iludir o público. Apontam que a empresa responsável pela franquia voltou a trabalhar com o público da América Latina. Algo que não acontecia há algum tempinho. Doblando, por exemplo, o spin-off de Inuyasha. A segunda temporada de One Punch, mas agora... Os filmes de Naruto agora sendo lançados. O filho desgraçado dele também. E agora, 2022, provavelmente... Teremos sim... Naruto e Pudem. Eu tô na pista, dou aula sobre tudo. E se der mole, até dublo Naruto. Confirmado! Naruto, por dentro, por cima! Não, 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 não. Lembrando que o próprio representante da franquia, o Luiz Angelotti, já tinha falado uma vez em uma entrevista que existia sim possibilidade da dublagem voltar. Quem tem perspectiva, vale a pena ainda dublar a série tanto tempo depois? A perspectiva existe, ela é muito boa e talvez nós tenhamos em breve a Naruto totalmente dublado em português. Que tudo seja dublado e que a gente tenha todos os episódios em português. Toma, Vicinec. Tá vendo? Vai ficar dublado de Naruto. Vai, chupa uma manga. E assim, cara, não quis se merecer a palavra do próprio licenciador, mas eu não agotei muita fé, porque eu já tinha visto esse tipo de declaração antes. Cara, o futuro é muito incerto, então eu fiquei com o pé meio atrás. Mas agora, final de 2021, realmente parece que dessa vez vai, hein? E por causa disso eu tomei um rapo. Quer dizer, entre aspas, né? Porque no fundo, cara, eu não tenho nada contra a Naruto. Eu não sei se você percebeu isso. Pra mim, ó, tanto faz se o anime volta ou não vai ser dublado. A única coisa que eu fico triste é porque a piada do canal acabou. Pra sempre. E galera, na boa, vocês podem me esculachar e a vontade aí nos comentários, cara. Aqui, ó. O movimento aqui tava errado, aqui, ó. E daí, pô, vocês vão estar me dando mil mil. Ah, é isso aí, gente. O Anéa sempre falou. É, Vicinec. Bom, é aquele ditado. Como é que é aquele negócio que geralmente a gente já ouvi... Eu já ouvi muito isso, na verdade. Como é que é? Nunca diga nunca. Quer dizer, às vezes é verdade. Bom, eu particularmente, eu não podia também comentar muito na época de sim ou não. Eu não podia dizer também, dizer que, ah, eu tenho esperança de que Naruto seja dublado. Ai, meu Deus, eu quero que seja. Não, cara, eu dropei Naruto também, mas por causa dos feelings e também porque eu não tenho paciência pra ficar vendo legendado. É claro que se lançar realmente, de fato, dublado, eu até, de repente, dou uma chance pra poder reagir, ó. Reassistir. Bom, quem sabe reagir também, não sei. Mas no mundo da dublagem, cara, tudo pode acontecer. Sei lá, cara, é... Enfim, acontece o Vício Nerd. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Eu vou deixar o link do Vício Nerd aqui na descrição do vídeo. E bora ver, né, realmente se vai ter a dublagem de Naruto aqui pro futuro, né. De repente, esse mês, quem sabe no outro, quem sabe no outro. Ou quem sabe até o... Sei lá, final desse ano. Mas vai que realmente sai, né. Se sair, de repente, eu dou uma olhada pra ver como é que ficou. E talvez até termine de assistir Naruto. Eu comecei... Melhor, eu dropei Naruto na parte quando o Madara apareceu, largou a porrada de todo mundo. Aí teve a parte que o Naruto, ele lutou contra um... Eu acho que é um... Eu não sei se é Hokage. Não, não é Hokage, não. É um irmão lá do Killer B. Na verdade, não é irmão do Killer B. Eu acho que é da família do Killer B. O cara era bravo pra caraca. Eu vi até aí. E também, se eu não me engano, eu vi até a parte do Gai lutando contra o Madara. Depois disso, eu não lembro de mais nada. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu a... Ei, Patrick. Oi. Por que os ítens não gostam do canal do Alexandre Mária? Não sei por quê. É porque eles gostam das patas negativas. Alexandre Mária. Não sei por quê. Tchau.